E aí E aí e cada que eu sei que é para cá E aí e qual os trajes e já bem-vindo tem punisher e punisher e me perdoa trancado por dentro a gente usa a chave a cochevo no caso chave a abrachar a caixa abrachar Mike a bota shot Mike e show service sorry man and beading for o o o o já morreu morreu bota um ovo aí vai ter alguma batalha aqui né que abre de lugares grandes que é isso perdão antigo de filho o 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 é o 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 eu quero ver se falar que não tem nada eu quero ver se 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 não tem nada não tem nada eu quero ver se 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 não tem nada O que é isso? Eu acho que não dá para o brilhante. Não tem nada nessas goiabas. Eu já vasculhei tudo. Cebolas ali. Pô, é um tomate, né? Tomate. 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 Sabe? Eu acho um monte de item, não sei como. Que daqui que eu vi. Esse é uma praia. Poxa, é muito bom. Tá comendo dois baguizinhos. Mais uma erva. Tem uma coisa cheia de cura. A hora que eu pegar a chave vai virar bagunça. Ele foi enforcado até no final que eu estaria nisso aqui lá. Vamos lá. Eu acho que... Quando eu não vou ver a chave vai virar. Fiquei com ajuda. Fiquei com ajuda. O que é isso? Boa. O problema chega é que ele é subir ali em cima, não tem como não. Olha que personagem inútil, ela não atira. Vamos lá. Achei! Tava lá com a parada, né? Olha essa porra aí. Ah, é muito... O controle desse game é muito estranho. E levanta a mão, porra! Não tem alguma coisa na área. Não tem alguma coisa na área. Eu vou meter a mão. Não tem alguma coisa na área. Você pode estampar? É da frente, cacete. É da frente, cacete. Relâng! Relâng! Help me! Relâng! 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 O que é isso? Watch me to reach. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é que o Gravit? O Gravit seria tipo você lembra O que é que o Gravit O que é que o Gravit Não sei o que o Gravit Uma granada, tudo está com ela O bicho está com ela, tá bom Está ruim não, espere Acho que a próxima vez eu vou apanhar a outra roupa Acho que deve ter alguma coisa na outra roupa Coamos É assim Co pega Camo Camo O que é isso? Eita, matou a serra de duas coisas, é? Cadáver animal infestado de vermes, cheira muito mal O que é isso? O que é isso? Eu estou atacando por vovô. Com o poder de atingir. Ah, maldita, eu estou sem controle! Eu vou deslizando! Mayday, mayday! Kirk, o que está acontecendo? Come in Kirk! More heroes. Isso é HQ. A helicópter está deslizado. Todos os nossos cưỡsses estão chegando para o site de crash. site repeat all nearby units proceed to the crash site hey that's a good one she's got a good zip nice work Pega os itens, chego. Pega os itens. Paca, acho que é uma bosta. Tem que ter uma faca que nem a dor. Pega os itens. Pega os itens. Pega os itens. Vamos lá! Ok. Obrigado. Pega os itens. Ok. Foda em. O que é isso? Pega os itens! O que é isso? Genial! Pega os asos! Pega os atos! Pega o outro! Pega os itens. Tem o que? Pega os atos! Foda-se! Foda-se! Deixa eu ir lá, desce pra ver Dê-me uma árvore! Pegue isso! Obrigado! Boa! Need a ammo! Obrigado, parceiro! Obrigado, parceiro! O cara aqui é... Vou usar a erva vermelha que já aumenta a vida. Obrigado! Forget it! Dê-me uma arma! Use isso! Você pega isso! Roger! Obrigado! Eu preciso de armas! Use isso! Vamos! Vamos! Não! Não! Que direito pra fazer uma coisa tão retardada assim! Ok, tá que salvo